Ano maravilhoso para a Casa Fortaleza, né? Ano bonito, ano difícil para todo mundo, mas é hora de agradecer, né Cló? E agradecer muito você tem, né? É hora de agradecer a Deus primeiro, né? Que nos proporcionou a saúde necessária para estar aqui hoje, brigando, lutando, de pé. Agradecer a todos vocês, meus clientes maravilhosos que nos prestigiaram durante todo esse ano. Alguns contratempos, muitas alegrias. Do fundo do coração, desejo para vocês que 2003 seja um ano maravilhoso para vocês, para suas famílias. É o que a Casa Fortaleza deseja. Um beijo no fundo do meu coração. Espero que a casa de vocês, a nossa casa, fique cada dia mais linda no ano de 2003. É só contar com a Casa Fortaleza.